Bem pessoal, a XRP numa movimentação muito interessante, mesmo com toda essa volatilidade da Bitcoin, a XRP basicamente veio beijar a mediana do canal de Keltner, fizemos a mínima nessa madrugada de segunda para terça em 0.4768, é normal dentro de um movimento impulsivo mais amplo, beijar a mediana do canal de Keltner e depois dar seguimento a essa atração impulsiva, isso aqui pode ser perfeitamente uma sub-onda 2 de uma grande onda 3, dentro de uma grande tração impulsiva, é normal o ativo vir aqui e beijar a mediana do canal de Keltner, como aqui beijou a mediana e depois continuou com uma mega tração impulsiva, como aqui beijou a mediana e depois continuou com uma mega tração impulsiva, as três linhas do canal de Keltner seguem agressivamente apontadas para cima, na projeção a nebulosidade esverdeada segue ganhando espessura, a XRP é um verdadeiro vulcão adormecido, isso aqui quando a BTC lateralizar ou subir devagar, isso aqui vai explodir e o alvo da nossa onda 3 com certeza é algo entre 0,75 e 0,85, depois vai desenhar uma onda 4 e explodir para algo próximo de 1 dólar, daqui a pouco eu volto com Shiba Inu, vou fazer XTZ Atom e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo, não vou esquecer de Polkadot Kuzama, grande abraço, até daqui a pouco.